Transcrição e Legendas Pedro Negri Ninja Theory anunciou através do Twitter que Hellblade Sino's Sacrifice E atrapassou na marca de 1 milhão de copas rendidas em formato digital O jogo foi lançado em agosto do ano passado para PlayStation 4 E chegou ao Xbox One e PC em abril A marca alcançada pelo título contabiliza todas as plataformas É pessoal, é o seguinte, a questão daqui é Antes de vir para o Xbox PC Só tinha vendido 250 mil Hellblade Significa que o Xbox e o PC vendem 750 mil? Não, claro que não Porque quando ele foi anunciado no Xbox Quem tinha o Play 4 e se interessou, comprou Quando ele foi lançado, anunciado, né? Depois que ele foi lançado Quem tinha o PS4 e se interessou vendo algum game, comprou Então, quem tem o Xbox Eu comprei, eu joguei e zerei no canal Infelizmente tive problema no Gameplay, mas eu zerei no canal Eu falo porque o Hellblade é um game de ação e terceira pessoa que abordava a complexidade dos seus instrumentos mentais de Xena A Ninja Theory produziu o título de forma totalmente independente Surpreendeu a todos com belas gráficas e grande imersão através de efeitos sonoros Durante E3 a Microsoft anunciou a aquisição da Ninja Theory como um dos seus principais estudos Que passará a produzir jogos exclusivos para as plataformas da empresa A Ninja Theory teria se afastado da Microsoft anteriormente por achar o Xbox Por achar que o Xbox era a máquina que priorizava jogos Stripe Away E não oferecer liberdade criativa aos desenvolvedores Porra! Tá de sacanagem, né? Tem a porra do Insider à toa? Ah, isso aí é coberça, eu vou dormir No entanto, o estudo foi novamente abordado pela empresa de Phil Spencer E a aproximação, né? Teria acontecido após uma mudança de postura da Microsoft, realmente Depois que o Nadella entrou para a presidência da Microsoft E a Microsoft ficou muito aberta Muito, muito, muito E... Depois que o Phil entrou no Xbox, também A Robled foi um jogo bastante aclamado e elogiado ao longo do ano passado Com várias indicações ao BAFTA e ao The Game Awards Ninja Theory também aproveitou a visibilidade do jogo Para ajudar instituições de caridade com as vendas Que eu comentei e fiz uma notícia sobre isso Então... Se você gostou da notícia, deixe seu like, seu comentário Se inscreva no canal, ativando o sininho Para receber todas as notificações do vídeo Do canal, no caso, né? Então vejo vocês no próximo vídeo Valeu! Fui!